Um cheiro de amor no ar Pra rolar, deixa tudo acontecer Um simples jeito de olhar Diz coisas que eu queria dizer pra você Eu queria dizer pra você Eu queria dizer Que eu te vejo no espelho No amanhecer Sinto um cheiro e um perfume Me lembra você Que eu te vejo no espelho No amanhecer Sinto um cheiro e um perfume Me lembra você Toda vez que eu fecho os olhos E os vejo que dá Um cheiro de amor no ar Pra rolar, deixa tudo acontecer Um simples jeito de olhar Diz coisas que eu queria dizer pra você Eu queria dizer Pra você Eu queria dizer No espelho No amanhecer Sinto um cheiro e um perfume Me lembra você Se eu te ver No espelho No amanhecer E o perfume Me lembra você Toda vez que eu fecho os olhos Eu vejo você Eu vejo você